Música Bem-vindos a mais Chapé do Press No programa de hoje eu trouxe Ken Parker Três edições do Ken Parker Então são seis histórias Eu até tinha preparado um roteiro Mas pra falar sobre essas histórias Acho que vai ficar muito longo Se eu fosse junto com o roteiro Então vou ser mais superficial Em cada uma delas Essas aqui são as edições 13, 14 e 15 E vão ter histórias que foram publicadas Na Itália entre 79 e 1980 Aqui no Brasil Elas também já foram publicadas umas duas vezes E são Estão histórias do Ken Parker O Ripley Comprido, aquele personagem Que foi criado pelo Perardi e pelo Milaso Que se passa Naquele período Entre 1875 1880 É o Velho Oeste Mas é o Velho Oeste um pouco diferente Do que a gente está acostumado Para apresentar novamente Ken Parker Para quem não conhece Então é um personagem Muito mais dramático Com histórias Onde ele Não necessariamente é um protagonista Às vezes ele só Está narrando Uma história de outra pessoa Às vezes ele só está Orbitando a história De algum outro Grande personagem Que ele vai encontrar pela frente Bem, aqui Essas histórias vão dar continuação À sua jornada E o personagem O Ken Parker Ele começa a sua jornada Quando o irmão dele morre No meio de uma caçada E tal E ele jura vingança Contra aqueles que mataram O seu irmão Bem, isso vai se desenvolver Não para uma história De vingança Mas para uma história De autoconhecimento De desenvolvimento Do próprio Ken Parker Bem, aqui a gente tem as edições Como eu disse 13, 14 e 15 Que vai Da 25, 26, 27, 28 29, 30 Da 25 a 30 Italiano E a gente começa com a história Lílio Caçador Começa com o Ken Parker Ele está na sudoeste Do Forte Shaw No Montana A primeira história É do vivo Milazio É engraçado Que no fim Pegando essas seis edições A gente tem Abre e fecha Com o Oberard E com o Milazio Milazio é um É o desenhista Criador Mas ele não participa De todas as histórias Bem, essa primeira Como eu disse Começa com o Ken Parker Salvando um cachorrinho Uma cachorrinha A Lili De uma armadilha De coelhos Não era pra ela ter caído E aí ela vira A nova parceira Do Ken Parker Pelo menos Nessa edição Bem, a gente está Em dezembro Um período Bastante complexo De neve Intensa E nessa Essa primeira história Vai mostrar O Forte Onde o Ken Parker Está Trabalhando Ele não é Do exército Necessariamente Mas ele faz Serviços Para o exército Então Nesse caso Ele está Num desses fortes E o forte Está sendo atacado Aqui a gente está Em 1878 Se eu não me engano Essa história E bem Basicamente Durante A segunda metade Do século XIX Principalmente Os Estados Unidos Vai ser marcado Por várias guerras Indígenas São guerras Onde os Colonos Invasores Europeus Eles Invadem Continuamente Áreas De reserva Indígena Áreas Onde foram Acordados Com vários Povos originários Que olha Aqui A gente não entra Aqui a gente não se mete E continuamente Os brancos Foram lá E entraram E invadiram E começaram a matar A geral Vários desses Povos originários E aí tem vários momentos Que esses povos Começam a se A se revoltar E a lutar contra A construção De um forte Próximo De uma área indígena Vai acarretar Numa possibilidade De novos Colonos chegarem E é justamente O que esses Esses indígenas Tentam Evitar Bem Entre vários Ataques Que esse Forte vai receber O Ken Parker Tem várias Sequências Bem legais De batalha Que A gente vai Acabar acompanhando Nessa história Específico O Ken Parker Vai sofrer Uma pancada Forte na cabeça Ele vai ser Ele vai Quase morrer E vai ser Salvo Pela Lily Depois que ele salvou A Lily E ele que vai ser Salvo por ela Se abrigando Numa caverna Ou num buraco No meio do No meio do No meio da floresta Tentando evitar Ataque de loucos E tal E aí a gente tem Uma segunda história Que é uma Alucinação Do Ken Parker Primeiro ele Quando jovem Ouvindo uma história Da mãe E depois ele Como um cavaleiro De Camelot Enfrentando Essas criaturas De Camelot Bem É bem Bem divertida Bem interessante Essa investigação Sobre o personagem Sobre Quem que é As esperanças Do personagem As Possibilidades De sobrevivência Essa é mais uma Daquelas histórias Onde o Ken Parker Realmente Corre um risco De morte Iminente E aí ele acaba Sendo salvo Pela Pela cachorrinha E termina Com eles Se despedindo Porque o Ken Parker Foi encontrado Por humanos E aí a cachorrinha Vai voltar Para o antigo dono Que A gente A gente Acaba Bem Tem pistas aqui Vocês veem Em seguida A gente tem Pele vermelha É o Giancarlo Berardi Com Maurício Matero Carl Ambrosini E Ivo Milazzo Essa é Dupla São duas duplas Uma no roteiro E outra na arte Ainda no deserto Ainda no Montana No estado No Montana Mas ao sul Dessa vez E ainda com problemas Enfrentando Dessas revoltas indígenas Contra Esses fortes Nesse caso Específico O Ken Parker Ele é designado Para ajudar Uma Uma caravana De civis A chegar em outro lugar Que seria mais seguro E a gente Acompanha A jornada De tentativa De salvar Essas Essas pessoas Enganando Os índios Que estão Que estão atrás Que representam Um Perigo Iminente Então isso vai se passar Ao longo Dessa Dessa jornada Especificamente Também Bem Bem interessante Dar uma continuidade Bem legal Até pensando Em como Foi publicado Nas duas Juntas Na mesma Na mesma edição Bem a gente fecha Edição número 13 Vamos para edição número 14 Aqui a gente tem Era uma vez Muito bonitinha a história O Berardi Com o Jorge Trevisan O Trevisan Que faz o roteiro O Ken Parker Ele recebe Do exército Depois dele ter Quase morrido E ter salvo Várias vezes Ele recebe Uma licença do exército E ele resolve Ir para Buffalo Buffalo A cidade onde ele nasceu A cidade onde os pais deles Os pais dele ainda estão morando E aí Ao longo dessas Próximas Quatro edições A gente vê essa A gente vê essa tentativa de voltar para casa Era uma vez O Ken Parker Ele encontra Uma trupe de Uma família De saltimbancos Eles estão O pai que é mágico E vai viajando de cidade em cidade Para fazer seus números de magia Acontece que nessa cidade Que eles acabam chegando Ocorre um assassinato O assassinato de alguma pessoa conhecida Que mora Um morador da cidade E o Ken Parker é acusado de ser o assassino Só porque encontrou cabelo amarelo Loiro No corpo da pessoa assassinada E também porque Ele é estrangeiro Ele não é da cidade Bem O que a gente acompanha nessa história Vai ser a investigação Para tentar salvar o Ken Parker Isso feito por essa família Então tem uma Pelo próprio título Tem um ritmo Mais de fábula Uma história que vai Remeter um pouco A um Sherlock Holmes familiar A família Robinson Encontra Sherlock Holmes Então a família Robinson Está investigando O assassinato Fazendo mil e uma Para tentar Evitar De que os mandantes Os assassinos reais Se envolvam E eles corram o perigo Bem Vamos lá Continuando Próxima história É essa Que chama O caso de Oliver Price Aqui o Giancarlo Berardi Faz só o argumento E o Alfredo Castelli Faz o roteiro Com o Giancarlo Alessandrini Na arte O Alfredo Castelli Nesse momento Ele faz Para quem não conhece Mas enfim No final dos anos 70 Início dos 80 Ele está Fazendo o Zagor Ele está fazendo o Mr. No Mas ele vai ficar conhecido Alguns anos depois Em 82 Pelo Martin Mister Que é o personagem Que é o alter ego dele Praticamente Bem Nesse momento A gente Ele ainda não é Esse mega conhecido Por causa do Martin Mister Mas já é possível Encontrar vários elementos De Desenvolvimento de drama Desenvolvimento de drama Desenvolvimento Ou apresentação De personagens Que mistura Alguma coisa Histórica Nessa história Do Oliver Price E ele vai fazer Duas histórias Na verdade Do Ken Parker Nas 100 edições Do Ken Parker É essa Oliver Price E a próxima Do encadernado Número 15 Então a gente está No norte de Montana Abril de 76 Já não é Isso aqui Abril Já está na primavera E a gente acompanha O Ken Parker Num forte Onde ele vai Encontrar Vários Vários calouros Que chegam Para participar Para ser treinado Para o exército Acontece que Entre os calouros Chega o Oliver Price Que é filha do coronel Desse mesmo destacamento E a gente tem Toda aquela rixa Interna E o Ken Parker Só acompanhando De fora Até que O Oliver Price Ele é Ele tem uma missão Essa missão Dá errado Perdeu Inclusive Várias armas Para um grupo De indígenas Que aí Gente ainda Está nesse contexto De guerras indígenas E aí o Oliver Resolve Fugir Do forte Onde ele ia ser julgado E ser expulso Para recapturar As armas E o Ken Parker Vai atrás A mando do coronel Para tentar resgatar O garoto E O que a gente vê É Essa tentativa De resgate Das armas Depois Que o Ken Parker Encontra Com o Oliver No meio Dessas Das paragens Esperando Tentando fazer Bolar seus planos Para conseguir O negócio de volta É interessante A gente vê o perigo Chegando Numa narrativa Mais aventuresca Porque Tipo O Oliver Vai enfrentar Uma aldeia De um grupo De inimigos Superior a ele Em muitos casos Mas A arrogância Desse grupo Vai permitir Encontra brechas A gente vê Uma inteligência Muito grande Uma Estratégia Muito grande Do Oliver Para tentar reverter A situação Bem legal E tem um final Bastante Impactante A gente vai acompanhar Toda essa trajetória Para um fim Mais Mais Interessante Não vou falar Qual que é o fim O Ken Parker Ele continua vivo Porque a história Continua E a gente vai Para a edição Número 15 Que tem duas Duas histórias O Magnífico Pistoleiro Giancarlo Berardi Faz o argumento Mais uma vez Ele dá A dica Fala sobre isso E o Castelli Faz o roteiro Com Giovanni Cianci Nos desenhos Essa Essa História Do Magnífico Pistoleiro Ela vai Mostrar Olha só Primeiro vou mostrar a arte Olha que legal Que o O O O desenhista Está fazendo Com essa questão Dos requadros A brincadeira De ritmos De velocidades De requadros Diferentes Dos tradicionais Eu acho muito legal Sempre falo Como eu acho legal Quando isso acontece Pensando que isso É uma revista Tabonelli Dos anos 70 80 Né Isso aqui é 1980 já Além disso O principal Dessa 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 história É que o O Ken Parker Junto com Outro Persona Ken Parker No meio Indo pra Búfalo Ele encontra Com um carinha Esse carinha De cartola Ele é um grande Atirador Dá pra perceber Isso mas Ele está com Um princípio de catarata Então ele está ficando Cego Ele encontra Uma outra Uma outra Pessoa E três Pessoas Em cima Do cavalo Se Cruzando As pradarias Pra chegar Numa cidade Porque eles Têm um objetivo Em comum Acontece que Esse cara De cartola É o Wild Bill Haycock É um Pistoleiro Super conhecido Que vem Fazendo Bem Ele vem Sobrevivendo Apesar Das De cada Cidade De cada Canto Ele ser desafiado E cada canto Ele acaba matando Alguém Querendo Ou não Bem Essa é a narrativa Que a gente vai acompanhar Ele É o O personagem A personalidade histórica Que vai Vai dar nome A carta A um Um conjunto de cartas Do poker Que é a mão do morto Por causa do final Do final da vida Desse Wild Bill E eu acho que Uma das coisas mais É uma história bem legal É uma história que tem Uma Narrativa meio épica A forma como ela é construída A forma como Os personagens São colocados Num certo Altar E os desafios Que aparecem São Grandiosos De certa forma Mas É E é A última história Que o Castelo faz Mas o que me chamou a atenção Não foi Apenas a história Foi uma coincidência É que eu falei Eu li a história Do Wild Bill Recentemente Naquele artbook Do Pedro Mauro Que ele faz Segundo o artbook dele Ele fala sobre o Wild Bill A história que ele faz De Inédita É do Wild Bill E aí me chamou a atenção E de certa forma As duas se complementam Achei Bem interessante isso Embora nada Tem a ver Pensando apenas Na história Do Esqueci já o nome O magnífico Pistoleiro Ela se resolve De uma forma Bem interessante E terminando Terminamos Com o Berardi e Milazzo Mais uma vez Reunidos para Lar do Cilar Lar do Cilar É o Ken Parker Finalmente chegando Na casa dele Em Buffalo Aqui ele Tem reencontros Com a família Com amigos Amigos que se separaram É um drama Sobre Sobre o tempo Como o tempo passa Faz oito anos Que o Ken Parker Saiu de casa Faz três para os leitores Mas faz oito Para os personagens Da história Para a continuidade Da história E aqui a gente vê Que diferente De muitas histórias Na verdade Muito mais Dependente De grandes roteiristas A cidade Onde ele morava As pessoas Com quem ele cruzava Também tiveram Suas próprias histórias O mundo continua rodando Então A volta do Ken Parker Para casa Não é É uma tentativa De volta para um passado Mas esse passado Não existe mais As pessoas mudaram O mundo mudou E você mesmo mudou É isso que vai ser Trabalhado nessa Nessa narrativa Existe uma História em paralelo Espelhada Tanto Ken Parker Quanto um amigo dele De infância Estão voltando Coincidentemente Para a Búfala Nesse momento E aí eles vão Se reencontrar Mas a família deles É diferente O tratamento A infância Dos dois Embora Juntas Elas tiveram Desenvolvimentos Diferentes E no momento Que eles saíram De Búfalo Cada um tomou Sua própria jornada E é isso que a gente Acompanha Nessa Lar do Cilar Como Bem o tempo Acaba passando Diferente Para cada um De nós Cada pessoa Tem sua própria Trajetória Cada pessoa É o personagem Principal Da sua própria História E isso vai provocar Desenvolvimentos Diferentes E nesse Drama De desenvolvimento Ou A conclusão De um drama De desenvolvimento A gente vê Essas grandes mudanças Acontecendo Bem legal Bem interessante A forma Como Esse roteiro É desenvolvido Tanto da forma Textual Quanto da forma Gráfica Em Lar do Cilar Enfim Esse foi Quem Parker São Três edições Nacionais São Seis edições Italianas Espero que vocês Tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chocador Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto o Gaudio Me contem Qual delas Você mais gostou E se vocês gostaram Gostam do Quem Parker Acompanham Estão lendo Ou não estão lendo Já leram Há muito tempo atrás A gente conversa Comentários Me sigam Já falei No arroba Presto o Gaudio Tem o O link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Sempre trazer quadrinhos novos Para serem apresentados Discutidos aqui Tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure Spotify, Corate Ou qualquer outro agregador de áudio Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Então Até mais E bons quadrinhos